Abertura Gol do São José E é dele Mendonça Camisa número 6 Tem uma jogadaça Do bandinho Pela esquerda Passou de passagem pelo foguinho O toque no meio, o Joãozinho ajeita E o Mendonça chega Fazendo o São José Tá na frente Isso mesmo, Léo, depois dessa jogada Fabinho na referência, foi pro chão Mas tá tudo valendo Vem contra-ataque do São José Joãozinho na disparada, o bandinho bateu Donha, sensacional Tem rebote, Joãozinho Gol Do São José E é dele Joãozinho Camisa número 10 O bandinho tentou O Donha fez uma excelente Defesa no rebote Não teve o que fazer Joãozinho amplia O São José tem 2 O topo até não tem nada Isso mesmo Jogada muito boa do bandinho Pela esquerda Ele arremata pra grande defesa Do Donha E na volta O bandinho poderia ter tentado A finalização novamente Busca o passe Não encontra agora Sim, trabalha no Sheldon De novo Luiz Fernando Toque passou pelo Bitinho Fabinho Bateu Gol E na volta krô E na volta E na volta E na volta E na volta Obrigado.